Auto 330 trazendo um acessório para o seu Jeep Compass, que é o engate da marca DHF, esse engate homologado pelo Inmetro, um engate resistente, um engate que protege o seu para-choque e te dá a oportunidade de poder carregar qualquer tipo de carreta, qualquer tipo de acessório que vá, que necessita do engate. Aí está mostrando a tomada de ligação, que a gente faz toda a ligação completa e perfeita, agora vai mostrar mais detalhes do engate, a bola do engate, essa capa aí, total garantia de um ano aqui conosco, ele suporta até 750 kg, é específico do carro, aí está mostrando o código e o ano de homologação. Fixado nos pontos originais, não precisa fazer nenhum tipo de adaptação, você vai ter aí um engate específico para o seu carro. Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para o seu SUV.